E te afundar no copo azul, de Royal Salud Eu amo quando você fala que eu não sou mais um Eu jogo minha mãe no casais Paris, ela ama o rumo Eu fico é forte, ligo o meu Didi, ele faz o bom Se tá com o bumbum, vem Joga esse bumbum, joga, joga esse bumbum